O meu mar que soluça, na sua vida O meu mar que soluça, na sua triste solidão E ouve amor, as ventas que voltam Dos espaços que ninguém sabe Sobre as ondas se debruçam E solução de paixão E ouve amor no fundo de noite No passar, no riso, ao vento No lamento se debruçam E solução para o chão O cilindro, o azar, o riso e o vento O teu corpo se debruçam E solução de paixão O teu corpo se debruçam E solução de paixão